A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma! A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma! A sua insegurança não te leva a nada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.